Você sonhou com frutas vermelhas? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Boa tarde, tudo bem? Sonhei que estava colhendo um tipo de frutas pequenas e vermelhas. E junto a mim tinha um homem, junto comigo combinamos e comíamos dessa fruta vermelha. No sonho eu tive a sensação de estar feliz e ao acordar a mesma sensação. Alegria. O que pode ser essa mensagem? Elias, o que pode significar e desde já recebo a minha gratidão? Então, é pelo fruto que se conhece a árvore. Suponhamos que você seja uma pessoa solteira e que queira arrumar um namorado. Então, alguma coisa você utilizou, você fez para magnetizar positivamente esse setor na sua vida. Porque toda pessoa busca como ferramenta algum mecanismo extrasensorial, extra espiritual. Cada um inventa uma forma, cada um se utiliza de um trejeito diferente, espiritual ou não, visível ou invisível. E quando você está colhendo aquelas frutinhas vermelhas, está falando que você está sim colhendo um resultado positivo, ali por confiança em alguma metodologia que você tem empregado para ser bem sucedida no campo afetivo. E quando você degusta aquelas frutas ali, e daí você gosta, o sabor é bom. Então, quer dizer que você vai ter ali alegria, contentamento, satisfação, realização também na área afetiva. Porque a cor ali do que você curia do fruto, envolve para a paixão vermelho e também figurou um masculino no seu sonho. Então, ele é um sonho que está prevendo sim realização, alegria, para a área afetiva da sonhadora. Ele é um sonho também que ele fala com sentimentos. Os sentimentos que a sonhadora teve foram bons, foram de alegria, foram de felicidade. É isso que representa o seu sonho. O seu sonho está falando de magnetismo bem positivo, o astral aberto e liberado para você conseguir avançar no campo afetivo. Quando a gente sonha que sente alegria, que tem sentimentos bons, o enunciado, ele é sempre bom. Então, não tem como ter ali nada de ruim, num sonho onde você teve sentimentos de alegria, de felicidade. E nesse sonho você também tinha companhia de outra pessoa. Então, o que é muito importante, principalmente para as mulheres. Então, ele é um sonho muito simples e muito direto também, com uma mensagem muito objetiva. Continue assim, porque está dando tudo certo. O sonho também quer dizer que a sua árvore é boa. Prezado internauta, eu tenho a playlist que eu vou deixar aqui no card deste vídeo. Uma playlist chamada Relacionamentos. Dê uma olhada, porque pode vir a somar positivamente para você. Eu também tenho no Blogspot uma página com todas as minhas playlists em ordem alfabética, o que facilita muito a sua pesquisa. Então, eu até vou deixar esse site aqui embaixo, na descrição do vídeo, para você, caso você precise ali, e vai tornar mais ágil, com a visibilidade melhor ali, porque todas as playlists estão em ordem alfabética. Prezado internauta, deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem, e bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa que você e vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.